No veículo Palio com placas de Londrina, só sobrava espaço mesmo para o condutor, porque estava lotado de cigarros contrabandeados do Paraguai. O condutor foi surpreendido pela polícia ambiental em um bloqueio na estrada rural, próximo ao município de Monte Azul. Ao revistarem o veículo, os policiais apreenderam cerca de 200 pacotes de cigarros. Diante do flagrante, o motorista ficou sem palavras. Não tem nada para falar, não. É teu esse cigarro? Você pega para quê? Para trabalhar? Hã? Você estava indo para onde? Hã? Sim, mais um trabalho ambiental, né? Estamos fazendo um bloqueio na estrada rural Monte Azul, onde foi pedido para o veículo parar, né? E o parar foi verificado que o mesmo está cheio de cigarro. Sargento, o pessoal sabe que é ilegal trazer cigarro, ele dá como contrabando, né? Sim, contrabando, que a pena é de um a quatro anos, né? Mas o povo tenta, né? Por estradas rurais, tentar desviar da polícia, né? A polícia sempre acaba pegando. Sempre a polícia, a rodoviária, a polícia ambiental sempre atenta nessas pessoas, as pessoas que tentam trazer. Qual o recado que o senhor manda? Que o crime não compensa, que a polícia está aí para combater esse tipo de crime e outros. A polícia, 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 a